Quer tirar o bônus? Olha aqui, João Miguel! João Miguel, aqui meu filho! João Miguel, aqui ó! João Miguel, meu filho! Conseguinte, né? João Miguel, aqui ó! João Miguel, aqui ó! João Miguel, aqui ó! João Miguel, aqui ó! Olha também! Olha, olha, olha aí! Galera Minhocão Boate BH Já tá saindo E o trenzinho da alegria BH Tá chegando lá Tá chegando Olha aí O fofão Esse fofão tá lá no Minhocão Tá chegando aí Olha aí Olha aí Tá saindo o Minhocão E chegando o trenzinho E aí 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 E aí